Ô Chico, um telespectador quer saber de você, antes de passarmos a penúltima pergunta com a equipe interna, se nas suas comunicações com seus guias do além, do espaço, existe também censura. Eu explico censura de que maneira? Se eles comunicam um fato a você que possa acontecer ou qualquer coisa de maior importância e impedem você de transmitir aos seus adeptos, aos seus fiéis, essa comunicação. Desde muito tempo o Espírito de Emmanuel nos orienta que nós somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos nossos irmãos. Portanto, ele nos ajuda a censurar tudo aquilo que possa vir por nosso intermédio. Até hoje tem sido assim, enquanto essa censura não impeça o auxílio que ele e outros amigos espirituais vão dar às pessoas necessitadas de socorro. Do ponto de vista literário, muitas vezes tenho tido a visita de poetas e escritores que desejam escrever nos temas que os sensibilizaram neste mundo, mas sem maior proveito para a Terra. Eles às vezes querem escrever, conversam, falam páginas maravilhosas se fossem escritas, mas Emmanuel corrige o assunto e não permite que as páginas venham por nosso intermédio porque ele considera que do mundo espiritual para nós deve vir aquilo que for de construtivo que possa nos ajudar.